O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Bárbara Brasil, o curso é sobre direito civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou a professora Bárbara Brasil, professora de direito civil de cursos preparatórios para concursos e exame de ordem, procurador. E eu estou aqui essa semana com vocês para tratar de um tema dentro do direito civil que é a prescrição e a decadência no Código Civil de 2002. Na aula de hoje, vocês vão estudar comigo os aspectos principais da incidência da prescrição na jurisprudência do STJ, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E eu começo estudando com vocês um tema que parece estar aparecendo com uma certa frequência no STJ. Qual que é esse tema? Prazo prescricional para as pretensões de reparação de danos. Quando eu pergunto qual é o prazo prescricional para o exercício das pretensões de reparação de danos, logo vocês vêm e me respondem, ó, o prazo do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, que vem nos dizer que o prazo para a pretensão de reparação civil prescreve em três anos. Essa resposta seria muito simples se não existisse uma certa posição doutrinária que está ganhando um relevo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Existe uma parte da doutrina que é capitaneada pelo professor Humberto Theodoro Júnior e pela professora Judite Martins Costa, que faz uma distinção quando o assunto é prazo para pretensão de reparação de danos. De acordo com essa parcela da doutrina, se eu estou diante de uma pretensão de reparação de danos que surgiu em uma relação jurídica contratual, o prazo prescricional não será o do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, ou seja, de três anos. O prazo prescricional, ele será de dez anos, aplicando-se o artigo 205 do Código Civil, que é o nosso prazo prescricional geral. Por que que essa parcela da doutrina faz a distinção entre danos surgidos de uma relação jurídica contratual, o prazo ser um, e o dano surgido de uma relação jurídica extra-contratual, ele ser outro? A ideia é a seguinte. Quando eu estou diante de uma relação jurídica contratual, uma vez descumprida uma prestação assumida em uma relação jurídica contratual, terá a parte um prazo para exercer a pretensão de exigir em juízo aquela prestação inadimplida. No seguinte sentido, pensa que você acabou de adquirir um lote e está ali querendo erguer uma edificação, erguer uma construção. Contrata um arquiteto para fazer o trabalho de arquitetura, o projeto de arquitetura e urbanismo da sua casa. E fixa com ele uma data para ele te entregar o respectivo projeto. Suponhamos que essa data seja 31 de janeiro de 2014. Chegou 31 de janeiro de 2014, se esse arquiteto não entregar o projeto pactuado com você, entre você na relação jurídica contratual, ele viola o seu direito subjetivo. E violado o seu direito subjetivo, surge para você uma pretensão. Qual que é essa pretensão? O poder de você exigir em juízo o cumprimento da prestação. Qual que vai ser o prazo prescricional para você exercer em juízo a pretensão de cobrança dessa prestação? O que nós estudamos nas nossas aulas anteriores? Quando eu estou diante de uma pretensão, primeiro, eu verifico se o prazo prescricional, ele está na especificidade do artigo 206 do Código Civil. Se o prazo para o exercício daquela pretensão não tiver previsto especificamente no artigo 206 do Código Civil, significa então que eu vou adotar o prazo prescricional geral do artigo 205 do Código Civil. De acordo com essa parcela da doutrina, como não há dentro do Código Civil um prazo específico para exigir em juízo o cumprimento de uma obrigação de fazer pactuada dentro do artigo 206 do Código Civil, se submeteria então você, enquanto titular do direito subjetivo, enquanto credor daquela prestação de fazer, o prazo prescricional de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil. Se eu falo que você tem o prazo prescricional de 10 anos para exercer a sua pretensão de exigir em juízo a obrigação de fazer inadimplida, é totalmente incongruente estabelecer que o prazo para reparar o dano decorrente do descumprimento daquela relação jurídica contratual se submeteria ao período de 3 anos, ou seja, um período inferior à pretensão de exercício da cumprimento da obrigação específica que seria aquela obrigação de fazer. É por isso que a doutrina vem nos dizer que as perdas e danos dentro da relação jurídica contratual, ela tem o caráter substitutivo da obrigação principal. Ela não terá um prazo prescricional diferenciado para o exercício da pretensão quando esta for a exigir o cumprimento da obrigação de fazer. Se as perdas e danos têm esse caráter substitutivo, ela teria que ter o mesmo prazo prescricional do que a exigência daquela respectiva obrigação. Como a exigência da obrigação de fazer, ela se submete a um prazo prescricional de 10 anos, também se submeteria a um prazo prescricional de 10 anos a pretensão de reparação de danos decorrente dessa relação jurídica contratual pelo fato de a prestação ter sido descumprida. Mas veja, essa lógica dos 10 anos aplicando-se ao artigo 205 do Código Civil, ela só vai existir se não tiver um prazo específico dentro do Código Civil para o cumprimento da prestação contratual inadimplida. Se tiver um prazo específico dentro do Código Civil para o cumprimento da prestação contratual inadimplida, tal como existe no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil, que é a pretensão de cobrança de dívidas, de obrigações de dar inadimplidas, prazo prescricional de 5 anos, se eu estou diante dessa espécie de pretensão que tem um prazo específico dentro do Código Civil, a pretensão de reparação de danos também vai se submeter ao mesmo prazo, ou seja, ao prazo prescricional de 5 anos, pelo simples fato de ela ter o caráter substitutivo quando nós estamos diante de uma relação jurídica contratual. Então veja como que essa disposição doutrinária diferenciada está ganhando corpo na jurisprudência do STJ. Olha o caso que foi analisado pelo STJ em um dos seus julgados. O indivíduo segurado de um plano de saúde, um certo dia, ele vem a ser diagnosticado com uma doença cardíaca. Uma vez diagnosticado com essa doença cardíaca, ficou verificada a necessidade dele implantar um stent no seu coração. Por tal razão, ele solicita a autorização da operadora de plano de saúde para a cobertura da respectiva implantação do stent no seu coração. A operadora de plano de saúde nega a cobertura. Uma vez negada a cobertura, esse segurado, ele teve que desembolsar do seu próprio patrimônio os valores necessários para custear a respectiva cirurgia e, consequentemente, o implante do stent no seu coração. Uma vez custeado esses valores, posteriormente, ele vai em juízo para exercer a sua pretensão de ressarcimento, a sua pretensão de reparação por danos materiais por eles suportados pelo fato da operadora de plano de saúde não ter realizado a respectiva cobertura contratual. Pois bem, nessa situação, a operadora de plano de saúde levanta que já tinham transcorrido mais de três anos da realização da respectiva cirurgia e, por tal razão, a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição. O STJ, aplicando o entendimento do professor Humberto Teodoro e da professora Judite Martins Costa, vem nos dizer, Peraí, quando você está diante do descumprimento de uma obrigação de fazer dentro de uma relação jurídica contratual, como não há prazo específico para se exigir essa obrigação em juízo dentro do Código Civil, especificamente no artigo 206, então você se submeterá ao prazo prescricional geral para exigir essa prestação em juízo. As perdas e danos, por sua vez, decorrente do descumprimento dessa obrigação específica, não vai se submeter a um prazo prescricional inferior do que o prazo prescricional para exercício da pretensão da obrigação principal. Se o prazo prescricional para o exercício da pretensão relativo à obrigação principal é de 10 anos, aplicando-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, o prazo prescricional para a reparação de danos também será de 10 anos, aplicando-se o artigo 205 do Código Civil. Então, cuidado! Quando vocês estiverem diante de prazos prescricionais para a reparação de danos, seja de danos decorrente de uma relação jurídica extra-contratual, aplica-se o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. Para essa parcela da doutrina, se decorrente de danos provenientes de uma relação jurídica extra-contratual, o prazo prescricional será de 10 anos do artigo 205 do Código Civil, se outro prazo específico não existir no artigo 206 do Código Civil. Feito isso, uma outra situação interessante que tem aparecido na jurisprudência do STJ é o início da contagem do prazo prescricional para reparação de dano moral decorrente do evento morte. A pergunta que surge é, qual é o início do prazo prescricional para reparação por dano moral decorrente do evento morte? Vejam a situação que chegou na jurisprudência do STJ. O indivíduo, um certo dia, na sua casa, no interior do país, essa sua cidade, ela vem ser acometida de uma forte chuva. A sua cidade acometida de uma forte chuva, ele passa a sua casa por uma inundação, em virtude da inundação ocorrida nessa casa, esse indivíduo, ele sofre uma descarga elétrica, ele sofre um choque elétrico. Com esse choque, com essa descarga elétrica, ele fica desacordado, é levado ao hospital, e sete dias depois, ele vem a falecer. Pois bem, esse evento danoso, que foi a descarga elétrica, a qual gerou o desacordamento desse indivíduo, e por tal razão fulminou na sua morte sete dias depois, ocorreu no final de janeiro de um determinado ano. Final de janeiro de 2004. Pois bem, ele veio a falecer no início de fevereiro de 2004. Mais precisamente, o evento danoso ocorreu em 21 de janeiro de 2004, tendo sido seu óbito no dia 5 de fevereiro de 2004. Diante do seu óbito, os seus familiares exercem, em face da concessionária de energia elétrica, pretensão de reparação por dano moral. É fato que os seus familiares suportaram uma dor, suportaram um intenso sofrimento, em decorrência da morte do indivíduo, da morte do parente daquele que agregava o seu núcleo familiar. Tendo seus herdeiros exercido a pretensão de reparação por dano moral, decorrente da morte do indivíduo, em 23 de janeiro de 2007. Diante do transcurso desse lapso temporal, veio a concessionária de energia elétrica nos dizer que já tinha transcorrido o prazo prescricional para o exercício da pretensão de reparação por dano moral. Considerando que a data do evento danoso, a data da prática do ato ilícito, foi 21 de janeiro de 2004, e que a pretensão de reparação por danos, ela foi exercida em 23 de janeiro de 2007, já tinha transcorrido 3 anos do prazo de natureza prescricional. Por tal razão, a pretensão de reparação por dano moral, foi atingida pela prescrição. Vejam o que o STJ determinou nessa situação. Brilhantemente, o STJ vem nos dizer que se a pretensão é de reparação por dano moral dos familiares, surge em razão da morte do indivíduo, daquele que faz parte do núcleo familiar, é fato que o prazo prescricional, ele vai ser computado a partir da data do evento morte, e não a partir da prática do ato ilícito. O ato ilícito, ele ocorreu em janeiro, em 21 de janeiro de 2004, quando a concessionária de energia elétrica não promoveu desligamento, corte da energia diante daquela inundação, tendo o indivíduo sofrido uma descarga elétrica. Todavia, o evento morte, ele aconteceu 7 dias após a data da prática do ato ilícito. O exercício da pretensão de reparação de danos, em 23 de 1 de 2007, não foi acometida pela prescrição. Então, vejam, quando você está diante de pedido de reparação por dano moral, decorrente da morte de uma pessoa que faz parte do seu núcleo afetivo, o prazo prescricional, ele é computado a partir da data do evento morte. Pouco importando se o fator que desencadeou o evento morte ocorreu em momento pretérito, ocorreu em momento anterior. Dando continuidade no estudo dos casos da jurisprudência do STJ, que geram grande repercussão quando o assunto é prescrição, durante muito tempo, ficou uma discussão no STJ sobre qual é o prazo prescricional que se aplica para as pretensões contra a fazenda pública. Isso porque o artigo 1º do decreto 2910 de 32, ele dispõe que o prazo prescricional para o exercício das pretensões contra a fazenda pública, ele é de 5 anos. Todavia, adveio o Código Civil de 2002. E com o Código Civil de 2002, tal como previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, o prazo prescricional para as pretensões de reparação de danos, ele é de 3 anos. Com o advento do Código Civil de 2002, ficou a fazenda pública sujeita a um prazo prescricional de 3 anos inferior ao prazo prescricional previsto no decreto 2910 de 32? Qual é o prazo prescricional a ser aplicado para as pretensões contra a fazenda pública? O do Código Civil, que favorece a fazenda pública por ser inferior, ou o do decreto 2910 de 32? Por muito tempo, o STJ divergiu o seu entendimento. E aqueles que entendiam que se aplicava notadamente a fazenda pública, que entendia que se aplicava agora, com o advento do Código Civil de 2002, o prazo prescricional de 3 anos para o exercício das pretensões em face da fazenda pública contra a fazenda pública, tinha um entendimento com fulcro no artigo 10 do decreto 2910 de 32. Vejam o que nos diz o artigo 10 do decreto 2910 de 32. O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor prazo, constantes das leis e regulamentos, as quais ficam subordinadas às mesmas regras. Aqueles que liam o artigo 10 do decreto 2910 de 32, tinham o entendimento que esse decreto permitia a incidência, a aplicação de um prazo prescricional menor em face das pretensões a serem exercidas contra a fazenda pública, se outros atos normativos, legislativos, assim dispusessem. Então, se eu tivesse outro ato normativo que dispusesse um prazo prescricional inferior, de acordo com o artigo 10, ele estava autorizando a aplicação desse prazo em detrimento do prazo do decreto 2910 de 32, sendo ele de 5 anos. Só que, aqueles que defendiam que o que se aplica é o prazo do decreto 2910 de 32, sendo ele de 5 anos, nos dizia assim, peraí, se você está diante de uma pretensão contra a fazenda pública e eu tenho uma norma especial que rege o prazo prescricional das pretensões contra a fazenda pública, eu vou aplicar a norma especial. O Código Civil, ele regula geral, de forma geral, o prazo prescricional para as pretensões de reparação de danos. Como convive harmonicamente os dois prazos de natureza prescricional, a norma especial e a norma geral, ou seja, a norma geral, ela não revoga a norma especial, permanece sendo aplicado para as pretensões contra a fazenda pública o prazo prescricional previsto no decreto 2910 de 32. E foi assim que se manifestou o STJ. Então, hoje, o STJ, ele firmou na sua jurisprudência que o prazo prescricional para as pretensões contra a fazenda pública se submetem à regra do decreto 2910 de 32. E que o decreto, no seu artigo 10, 2910 de 32, veio nos dizer é que, ainda que haja outra norma dispondo sobre um prazo prescricional menor, para a fazenda pública, eu aplico o prazo prescricional do decreto 2910 de 32. Prazo esse que foi replicado em outras normas que versam sobre pretensões contra a fazenda pública. notadamente a lei 9494 de 97. A lei 9494 de 97 também prevê contra a fazenda pública um prazo prescricional de 5 anos. E quando o tema é prazo de prescrição contra a fazenda pública para as pretensões de reposercício das pretensões de reparação de danos, nós temos uma pergunta dos nossos estudantes. É imprescritível a pretensão de reparação de danos pelo poder público? Quando ele nos pergunta se é imprescritível a pretensão de reparação de danos contra o poder público, isso eu já disse pra vocês que ela é prescritível. E ela se submete agora, de acordo com o entendimento do STJ, a um prazo prescricional de 5 anos. Essa pergunta, você tem que tomar cuidado se a pretensão de reparação de danos é contra o poder público ou se a pretensão de reparação de danos é para o poder público. Porque se você pratica um dano ao erário, o prazo prescricional para ele exercer a pretensão de reparação de danos em face de você, não existe. É imprescritível nos termos do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição as pretensões de ressarcimento ao erário, as pretensões de reparação de danos ao erário. Então, se é uma pretensão de reparação de danos contra a Fazenda Pública, prescreve. Qual que é o prazo? 5 anos. Se é uma pretensão de reparação de danos por você causado em face da Fazenda Pública, essa pretensão, ela será imprescritível. Dando continuidade na análise da jurisprudência do STJ e a incidência dos casos de prescrição na sua jurisprudência, eu quero tratar com vocês do artigo 935 do Código Civil que trata da comunicabilidade das instâncias e como que isso repercute dentro da prescrição. Pessoal, é sabido que determinado fato ele pode gerar uma repercussão tanto na esfera cível quanto na esfera penal. Só que como regra, vige o princípio da independência das instâncias. Ou seja, a decisão emanada no juízo cível não vincula o juízo penal e vice-versa. Então, cada instância ela tem a prerrogativa de emanar a sua própria decisão. Então, o indivíduo, ele pode ser responsabilizado civilmente e não ser responsabilizado penalmente? Como ele também pode ser responsabilizado penalmente e não ser responsabilizado civilmente? Essa é a ideia da independência das instâncias. Só que a independência das instâncias resguardada no artigo 935 do Código Civil ganha uma exceção. Ou seja, o princípio da independência das instâncias ele não é absoluto. O princípio da independência das instâncias ele é meramente relativo. Por quê? Se no juízo penal já estiver decidido acerca da existência do fato e de sua autoria não haverá discussão na esfera cível. Tal decisão repercute na esfera cível. De modo que na esfera cível eu já não discuto mais quem foi o seu autor tampouco a materialidade daquele fato que já está decidido no juízo penal. Na esfera cível eu apenas quantifico o valor da indenização. Sendo nessas hipóteses a decisão penal a sentença penal um título executivo judicial. Nos termos do artigo 475-N do Código de Processo Civil. Pois bem, considerando então que excepcionalmente pode haver a comunicabilidade das instâncias tal como previsto no artigo 935 do Código Civil acertadamente dispôs o Código Civil de 2002 no artigo 200 que enquanto o fato estiver sendo apurado no juízo criminal não vai correr prazo prescricional na esfera cível. Então se eu estou diante de um fato que gera uma repercussão tanto na esfera cível quanto na esfera penal se o fato estiver sendo apurado na esfera penal não correrá prazo prescricional na esfera cível. Por quê? Porque excepcionalmente pode haver a comunicabilidade das instâncias. E como e pelo fato de ter o risco de haver essa comunicabilidade das instâncias e para se evitar decisões contraditórias não corre prazo prescricional na esfera cível. Há uma vez não correndo prazo prescricional na esfera cível em tendo havido a decisão penal se essa decisão penal transitada em julgado reconhece a existência do fato e de sua autoria ela repercute na esfera cível. isso significa que se a decisão penal ainda que ela tenha transitado em julgado se ela for absolutória por insuficiência de provas ela não vai gerar repercussão na esfera cível. Não vai gerar repercussão na esfera cível porque pode ser que eu não tenha provas robustas o suficiente pra imputar uma responsabilidade penal pro indivíduo. mas eu tenho provas robustas suficientes pra imputar uma responsabilidade cível. Então a sentença penal absolutória por insuficiência de provas ainda que ela tenha transitado em julgado ela não repercute na esfera cível. Como também não repercute na esfera cível a sentença condenatória que reconhece a existência do fato e de sua autoria não transitada em julgado. essa ainda não irá repercutir na esfera cível. Pois bem considerando então que eu paraliso o prazo prescricional na esfera cível ao aguardo da decisão na esfera penal e sendo a decisão na esfera penal condenatória transitada em julgado a repercussão de modo que no juízo cível eu apenas quantifico o valor da indenização e sendo a decisão penal na esfera a decisão na esfera penal absolutória por insuficiência de provas não repercutindo na esfera cível como uma das hipóteses eu suspendo o prazo prescricional enquanto a situação ela está sendo apurada no juízo criminal e depois verificando que não a hipótese de comunicabilidade das instâncias aí eu posso vai voltar a correr o prazo de natureza prescricional para a partir daí eu exercer a pretensão de reparação de danos comprovando na esfera cível a existência do dano a existência do nexo de causalidade e a prática do ato ilícito mas veja só haverá a paralisação do prazo prescricional na esfera cível se o fato estiver sendo apurado no juízo criminal isso significa que se o fato não estiver sendo apurado no juízo criminal não haverá paralisação da prescrição na esfera cível como o fato ser apurado é o momento que é a condição para que haja paralisação do prazo prescricional na esfera cível precisava de o STJ definir qual que é o momento qual que é a situação em que eu considero que o fato está sendo apurado no juízo criminal e pro STJ o fato ele está sendo apurado no juízo criminal a partir do momento em que eu tenho um inquérito policial em aberto ou uma ação penal em curso se eu tenho um inquérito policial em aberto ou uma ação penal em curso é porque o fato está sendo apurado no juízo criminal e uma vez o fato sendo apurado no juízo criminal aí eu paraliso o prazo prescricional na esfera cível. Paraliso o prazo prescricional na esfera cível até que haja a decisão penal transitada em julgado. E em sendo ela decisão penal transitada em julgado condenatória, ela repercute na esfera cível. Sendo ela absolutória por insuficiência de provas, ela não repercute na esfera cível. Aplicando essa lógica, o STJ, ele analisou um importante caso que veio num dos seus julgados. Olha a situação analisada pelo STJ. O indivíduo, um dia, trafegando por uma das vias do estado de São Paulo, vê se depara com uma carreta trafegando na contramão da direção. Essa carreta, trafegando na contramão da direção, colide frontalmente com o seu veículo, vindo esse indivíduo a falecer, vindo esse indivíduo a falecer na data da ocorrência do acidente. Então, o acidente, ele ocorreu na data por aqui, por nós determinada, de acordo com o STJ, O acidente, ele ocorreu em 27 do 3 de 2003. Em 27 do 3 de 2003, foi a data da ocorrência do acidente. Sendo que o indivíduo, ele falece no momento do acidente. Pois bem, uma vez o indivíduo falecendo, surge para os seus herdeiros a pretensão de reparação por dano moral e a pretensão de reparação por dano material decorrente da morte do indivíduo integrante do núcleo familiar. Eles exercem essa pretensão de reparação de danos, vejam, em 2 do 7 de 2007. Então, em 2 do 7 de 2007, eles exercem a pretensão de reparação de danos. A morte ocorreu em 27 do 3 de 2003 e a pretensão de reparação de danos, ela é exercida em 2 do 7 de 2007. O poder judiciário, diante dessa situação, ele olha para o caso concreto e fala assim, Peraí, a morte, ela ocorreu em 27 do 3 de 2003. Então, considerando que o prazo prescricional para as pretensões de reparação de danos é de 3 anos, deveriam a ação ter sido ajuizada, a pretensão ter sido exercida até 27 do 3 de 2006. Como a pretensão, ela foi exercida apenas no ano de 2007, ela já estava atingida pela prescrição. O STJ analisa essa situação e fala assim, Peraí, eu tenho aqui a existência de um fato que repercute na esfera cível e na esfera penal. Se o fato está sendo apurado na esfera penal, eu não há o transcurso do prazo prescricional na esfera cível. Há uma paralisação do prazo prescricional na esfera cível, enquanto o fato estiver sendo apurado no juízo criminal. E nessa situação, o fato, ele estava efetivamente sendo apurado no juízo criminal. Tanto estava sendo apurado no juízo criminal, que o condutor da carreta, ele veio a ser condenado, como em curso no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Como o fato estava sendo apurado no juízo criminal e tanto que resvalou na condenação do condutor da carreta, tendo a decisão na esfera penal transitada em julgado em 9 de janeiro de 2006, significa que a pretensão exercida na esfera cível de reparação de danos em 2 de 7 de 2007 não estava atingida pela prescrição. Porque se eu estou diante da apuração de um fato no juízo criminal, eu paraliso o prazo prescricional até que haja decisão na esfera penal. Transitada em julgado a decisão na esfera penal, fato que ocorreu em janeiro de 2006, aí sim eu tenho o transcurso do prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos na esfera cível. Então tomem bastante atenção com o artigo 935 do Código Civil, em cotejo com o artigo 200 do Código Civil, quando o assunto é transcurso do prazo prescricional, se o fato gera uma repercussão tanto na esfera cível quanto na esfera penal. Dando continuidade aos nossos estudos, tem uma pergunta dos nossos alunos. Vamos ver? A decretação de nulidade da doação de todos os bens do doador sem reserva de parte ou renda para subsistência do doador submete a prazo prescricional? Olha o que o nosso aluno perguntou. A decretação da nulidade da doação de todos os bens feitos pelo doador sem reserva de parte ou renda suficiente para a sua subsistência se submete a um prazo de natureza prescricional? Situação que foi enfrentada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, eu quero dizer para vocês que a decretação de nulidade de um negócio jurídico não se submete a um prazo de natureza prescricional. Todas as hipóteses consagradas dentro do Código Civil que se revelam como hipóteses de declaração de nulidade de negócio jurídico não gera prazo de natureza prescricional. Por que a decretação de nulidade de um negócio jurídico nos termos do artigo 168 do Código Civil não convalesce pelo decurso do tempo. A qualquer momento o indivíduo ele pode arguir a nulidade de um negócio jurídico. Lembrando que as causas gerais de nulidade de negócios jurídicos se encontram no artigo 166 do Código Civil. Ao passo que para a pergunta trazida pelo nosso aluno é relevante trazermos à tona as hipóteses de nulidade de doação previstas no artigo 548 e 549 do Código Civil. E uma das hipóteses de decretação da nulidade da doação é quando o indivíduo doa a totalidade dos seus bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a sua subsistência. E verificando essa hipótese não se submeterá a um prazo de natureza prescricional a decretação da nulidade desse negócio jurídico. E avançando no estudo da prescrição dentro dos julgados realizados pelo STJ eu quero analisar com vocês a tese do abandono afetivo e qual que é o prazo prescricional para a pretensão de reparação por dano moral decorrente do abandono afetivo. Pessoal, o abandono afetivo por muito tempo ele não foi admitido na jurisprudência do STJ. Por que ele não foi admitido na jurisprudência do STJ? Os filhos exerciam em face dos seus pais pretensão de reparação por dano moral pelo fato de os pais terem abandonado afetivamente os seus filhos durante o curso da formação da sua personalidade. Então, durante a formação da personalidade dos seus filhos os pais simplesmente sumiram os pais não deram a devida atenção o devido carinho, o devido afeto o devido amor na formação da personalidade durante a formação da personalidade dos seus filhos. Em essa situação causando um abalo psicológico nos filhos surgiu para eles então a pretensão de reparação por dano moral. Mas por que que o STJ por muitas vezes recusou a tese do abandono afetivo? Pessoal, para que haja responsabilidade civil é indispensável que haja a prática de um ato ilícito ou seja, de uma conduta humana antijurídica de uma conduta humana contrária ao direito. Os pais, quando eles não conferem aos seus filhos amor, carinho, afeto, atenção eles não praticam atos ilícitos. Por quê? Porque não há no ordenamento jurídico o dever jurídico de amar o dever jurídico de dar carinho o dever jurídico de dar afeto o dever jurídico de dar atenção e só pratica ato ilícito aquele que descumpre um dever jurídico se não há o descumprimento de um dever jurídico o indivíduo não pratica ato ilícito se ele não pratica ato ilícito não surge responsabilidade civil não surge pretensão de reparação por danos, sejam eles morais seja dano material. Pois bem, por tal razão o STJ negava a tese do abandono afetivo por não haver dever jurídico de amar, de dar carinho, dar afeto é um dever meramente de ordem moral até que em uma determinada situação o STJ, não obstante ter mantido essa nomenclatura abandono afetivo ele passa a admitir na sua jurisprudência o abandono afetivo mas ele passa a admitir na sua jurisprudência o abandono afetivo não porque ele está reconhecendo agora que existe dever jurídico de dar carinho, de dar amor, de dar afeto não é porque o STJ, ele reconhece que os pais durante o exercício do poder familiar eles têm o dever de cuidar dos seus filhos o dever de criar os seus filhos o dever jurídico de dar educação aos seus filhos tanto são deveres jurídicos criar, dar educação aos seus filhos cuidar dos seus filhos que dispôs isso expressamente o Código Civil no artigo 1634 como o Código Civil no artigo 1634 coloca como dever jurídico dos pais criar e educar os seus filhos se durante o exercício do poder familiar os pais eles se omitem desse dever de criar os seus filhos de educar os seus filhos contribuindo para a formação da personalidade dos seus filhos eles descumprem um dever jurídico e descumprindo um dever jurídico eles praticam um ato ilícito e se essa conduta vier a gerar graves transtornos na formação do seu filho poderá surgir para o filho a pretensão de reparação por dano moral então o que o STJ entendeu? de acordo com o STJ amar é uma faculdade mas cuidar é um dever se os pais descumprem esse dever de cuidar descumprem esse dever de criar esse dever de educar os seus filhos surge para os seus filhos diante de um abalo psicológico em decorrência dessa omissão dos seus pais a pretensão de reparação por dano moral não compete aos pais durante o exercício do poder familiar apenas prestar alimentos aos seus filhos compete aos pais criá-los educá-los por tal razão é dever jurídico e se descumprido pratica ato ilícito ato ilícito causador de um dano surge responsabilidade civil adotada então a tese do abandono afetivo ainda que equivocadamente assim denominada de abandono afetivo pelo STJ surgiu novamente na sua jurisprudência qual que é a indagação quanto qual é o prazo prescricional para o exercício dessa pretensão de reparação de danos e o prazo prescricional para o exercício dessa pretensão de reparação de danos é de três anos aplicando o artigo 206 parágrafo 3º inciso 5 do código civil mas quando que começa a correr esse prazo de natureza prescricional como regra pessoal esse prazo de natureza prescricional ele começaria a correr a partir do momento em que o filho ele completa a maioridade em o filho completando a maioridade começa a correr o prazo prescricional para ele exercer a sua pretensão de reparação de danos decorrente de abandono afetivo em face do seu genitor e por que que é a partir da maioridade ora dispõe o artigo 197 inciso 2 do código civil que não corre prescrição entre ascendentes e descendentes durante o exercício do poder familiar como não corre prescrição entre ascendentes e descendentes durante o exercício do poder familiar o prazo prescricional ele vai correr a partir do momento que a extinção do poder familiar e o poder familiar ele se extingue a partir do momento em que o filho ele completa a maioridade então veja a situação que chegou sob a análise do superior tribunal de justiça em aplicando a tese do abandono afetivo o indivíduo ele nasceu no ano de 1957 em 2007 ele move uma ação de reconhecimento de paternidade tendo sido reconhecida a paternidade no ano de 2007 reconhecida a paternidade no ano de 2007 no ano de 2008 ele move uma pretensão de reparação por dano moral em face do seu pai que o abandonou afetivamente não ofertou a esse indivíduo durante a formação da sua personalidade durante o exercício do poder familiar a criação a educação que o código civil lhe impunha diante dessa situação move em face do pai a pretensão de reparação por dano moral o pai ele alega que a pretensão de reparação por dano moral ela estava prescrita e por que que ele alega que a pretensão de reparação por dano moral ela estava prescrita ora ele nasceu no ano de 1957 se ele exerce a sua pretensão de reparação de danos apenas no ano de 2008 ou seja sendo que já tinha transcorrido o prazo prescricional pós extinção do poder familiar vejo nesse julgado o STJ que definiu que a pretensão de reparação por danos decorrente de abandono afetivo ela começa a correr a partir do momento em que há extinção do poder familiar a partir do momento em que ele completa a maioridade como ele exerceu essa pretensão apenas aos mais de 50 anos de idade há muito já tinha se transcorrido o prazo de natureza prescricional estando essa pretensão prescrita mas uma dúvida pode surgir para você mas o reconhecimento da paternidade ele aconteceu efetivamente no ano de 2007 se ele não sabia quem era verdadeiramente o seu pai tendo descoberto apenas no ano de 2007 ele exercendo a pretensão de reparação de danos no ano de 2008 não estaria ela atingida pela prescrição de fato a ação de investigação de paternidade o momento em que há o reconhecimento da paternidade pode ser um marco para o início do prazo prescricional de reparação por dano moral decorrente de abandono afetivo mas não foi a situação analisada pelo STJ por quê? na situação analisada pelo STJ o próprio autor ele afirma que ele já sabia desde a sua infância que aquele indivíduo ele era o seu pai se ele já sabia que ele já desde a infância que aquele indivíduo ele era o seu pai ele já poderia ter movido a ação de investigação de paternidade como também a ação de reparação por dano moral decorrente de abandono afetivo essa foi a situação analisada pelo STJ ainda na jurisprudência do STJ quando o assunto ela é a prescrição eu disse na nossa primeira aula que as pretensões elas são em regra prescritíveis por que que as nossas pretensões são em regra prescritíveis porque as pretensões elas versam sobre direitos patrimoniais disponíveis e que por razões de segurança certeza jurídica as nossas pretensões elas são em regra prescritíveis todavia eu disse pra vocês que existem determinadas pretensões que são imprescritíveis quais que são as pretensões imprescritíveis a pretensão por exemplo de proteção a um direito da personalidade a pretensão de proteção a um direito da personalidade não se submete a prazo de natureza prescricional porque o direito da personalidade não tem conteúdo econômico ele não tem conteúdo patrimonial se ele não tem conteúdo econômico não tem conteúdo patrimonial ele não vai ser prescritível a pretensão para proteção jurídica de um direito da personalidade pois bem mas na mesma oportunidade eu falei pra vocês que o reflexo econômico decorrente da violação de um direito da personalidade esse sim se submete a um prazo de natureza prescricional e qual que seria o reflexo econômico decorrente da violação de um direito da personalidade o dano moral a proteção do direito da personalidade não se submete a prazo prescricional mas o dano moral decorrente da violação de um direito da personalidade esse sim se submete a um prazo de natureza prescricional prazo prescricional esse que nós vimos como regra geral de três anos aplicando-se o próprio código civil só que existe uma determinada pretensão de reparação por dano moral decorrente da violação de direitos da personalidade que o STJ entende que é imprescritível qual que é essa pretensão a pretensão de reparação por dano moral decorrente da violação de direitos da personalidade durante a ditadura militar então se o indivíduo durante a ditadura militar ele sofreu atos de tortura sendo violado frontalmente nos seus direitos da personalidade a pretensão de reparação de dano através do dano moral não vai se submeter a um prazo de natureza prescricional e por que que o STJ pra essa situação ele adota esse entendimento o STJ ele entende que as pretensões de reparação por dano moral elas são prescritíveis quando eu estou vivendo em um estado de normalidade se eu estiver vivendo em um estado de anormalidade que era o estado que vigia a situação que vigia durante o período da ditadura militar não há que se imputar prazo de natureza prescricional para a reparação de danos e ele vai mais se eu vou proteger um mero direito da personalidade através se eu diante de uma violação a um direito da personalidade eu posso requerer a reparação por dano moral essa reparação se submete a um prazo de natureza prescricional se eu estou violando não apenas um direito da personalidade mas um direito consagrado na constituição e na declaração universal dos direitos do homem a proteção a esse direito assim como dano moral decorrente da violação desse direito não vai se submeter a um prazo de natureza prescricional essa pretensão ela será imprescritível então veja a situação que chegou sob a análise do STJ o indivíduo ele tinha sido preso e torturado durante o período da ditadura militar no golpe militar de 1964 então ele foi preso e torturado durante o golpe militar de 1964 tendo que depois ele saiu da prisão condenado a uma pena privativa de liberdade de 15 anos perdão posteriormente ele é absolvido pela lei de anistia esse indivíduo exerce uma pretensão de reparação por dano moral em face da União pelo fato dele ter sido torturado durante o período da ditadura militar durante o golpe militar de 1964 a União claro ela levanta como argumento de defesa a prescrição então você não pode exercer em face de mim pretensão de reparação de danos porque essa pretensão ela está prescrita já transcorreu lapso prescricional suficiente para você exercer a sua pretensão o juiz acolhe esse argumento da União e vem nos dizer que o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos durante o período da ditadura militar ele é de 5 anos aplicando-se o decreto 2910 de 32 computados a partir da data da entrada em vigor da constituição como ele exerceu a sua pretensão de reparação por dano moral pós 5 anos da data da entrada em vigor da constituição a sua pretensão ela estaria prescrita todavia essa situação chega no STJ e o STJ nos diz pretensão de reparação por dano moral decorrente de tortura durante o período da ditadura militar é imprescritível analisada então a imprescritibilidade da pretensão da pretensão de reparação por dano moral decorrente de tortura durante o período da ditadura militar vamos a mais uma pergunta dos nossos estudantes os filhos tem pretensão de reparação de danos em face dos seus pais qual o prazo prescricional essa pergunta ela fica intimamente ligada ao tema que nós acabamos de ver ao tema do abandono afetivo e o prazo prescricional decorrente do abandono afetivo então os filhos que foram abandonados afetivamente pelos seus pais que descumpriram nos termos do artigo 1634 do código civil os deveres jurídicos decorrentes do exercício do poder familiar vão ter sim pretensão de reparação por dano moral em face dos seus pais que de acordo com o STJ deve ser exercida a partir da extinção do poder familiar a partir do momento em que ele completa a maioridade sendo esse prazo prescricional de 3 anos é uma análise conjunta do artigo 197 inciso 2 do código civil com o artigo 206 parágrafo terceiro inciso 5 do código civil na aula de hoje vocês estudaram comigo a repercussão da prescrição dentro de julgados do superior tribunal de justiça vocês viram comigo a distinção de prazos de natureza prescricional para a respiração de danos decorrente de relação jurídica contratual e relação jurídica extra contratual viram o início da contagem dos prazos de natureza prescricional quando o assunto é dano moral decorrente da morte de um indivíduo viram comigo também a comunicabilidade das instâncias a aplicação do artigo 935 do código civil em cotejo com o artigo 200 do código civil e a incidência da jurisprudência do STJ sobre esses dois dispositivos estudamos a tese do abandono afetivo e o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos decorrente do abandono afetivo e por fim vocês viram comigo que determinadas pretensões elas são imprescritíveis dentre elas a de reparação por dano moral decorrente da violação de direitos da personalidade durante o período da ditadura militar muito obrigada pela participação de vocês tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti